A disputa acirrada pelos governos do Centro-Oeste, reportagem ao de vídeo, Luciana Verdolim. Aqui na região Centro-Oeste, a disputa também está acirrada pelos governos de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Goiás, por exemplo, só para se ter uma ideia, Ronaldo Caiado, do DEM, lidera todas as pesquisas, segue isolado na frente, ameaçando dessa forma a hegemonia tucana, que governa Goiás há 20 anos. Na última pesquisa Ibope, Caiado tinha 37% das intenções de voto. O segundo colocado, José Eliton, do PSDB, aparece com 11% dos votos, tecnicamente empatado com o candidato do MDB, Daniel Vilela, que tem 10% das intenções de voto. Kátia Maria, do PT, tem 4%, Edson Brás da Rede, 1%, assim como Wesley Garcia, do PSOL. Alda Lúcia, do PCO, e Marcelo Lira, do PCB, tiveram menos de 1% na última pesquisa. Brancos e nulos no Estado somam quase 27% do eleitorado e 9% dos entrevistados não souberam responder. Já em Mato Grosso, o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, que é do DEM, aparece tecnicamente empatado com o atual governador do Estado, o tucano Pedro Taques, que tenta a reeleição. Ainda estão na disputa Arthur Nogueira, da Rede, o Eliton Fagundes, do PR, e Moisés Franz, do PSOL. Assim como acontece em boa parte do país, mais de 35% dos eleitores ainda estariam indecisos com relação ao voto. Em Mato Grosso do Sul, a oposição tenta evitar a reeleição do atual governador Reinaldo Azambuja, do PSDB. O juiz aposentado, Odilon de Oliveira, do PDT, aparece como forte candidato. Ele perdeu essa semana escolta policial 24 horas por dia, que mantinha desde 1998, por receber ameaças do narcotráfico. O candidato do MDB, Júnior Mock, segundo analistas, também pode ameaçar a reeleição do governador. Estão ainda na disputa Humberto Amadute, do PT, João Alfredo Daniese, do PSOL, e Marcelo de Moura Bluma, do Partido Verde. De Brasília, Luciana Verdolim.